Tem coisas que a gente promete, mas a gente vai... Bate com a porta! Eu jurei não bater na sua porta Olha eu bater, me pedindo pra conversa Eu tentei não tocar mais o seu nome Mas de cada três palavras me interessa Você é um problema que eu quero ter Pelo sabendo que eu não consigo resolver Vocês são a mesma coisa que eu Proveço que não vou te amar Porque essa tropeça bom vai ser questão Eu quero que vocês sabem que você é Eu quero que você veja bem Você é acordado, mas eu não sei te cantar Sabe do que você tem Quem não percebeu já vem Só me deixaria porque Sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa tropeça bom vai ser questão Sabe o que você tem Sabe o que você tem Eu quero que você veja bem Você é acordado, mas eu não sei te amar Sabe o que você tem Eu quero que você veja bem Só me deixaria porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Eu quero que você tem Você é acordado, mas eu não sei te amar Você é acordado, mas eu não sei te amar Você é acordado, mas eu não sei te amar Sabe o que você tem Eu quero que você tem Eu quero que você tem Só me deixaria porque Sabe o que você tem Eu quero que eu vou voltar Sabe o que você tem, tem sorte que você beija bem Você é a corda banda que eu aprendi a amar Sabe o que você tem, tem sorte que você beija bem Só me deixaria por ter, sabe que eu vou voltar Muito obrigada a saúde do seu povo